Olá, voltamos ao vivo ao Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao Cais do Porto do Rio, no bairro do Caju, e daqui a pouco será realizada a cerimônia de entrega das obras de expansão dos terminais de dois operadores portuários, a Multiterminais e o Grupo Libra. A presidenta Dilma Rousseff posa para fotos, agora está cumprimentando funcionários das empresas que trabalharam nessa expansão dos terminais ali no Cais do Porto do Rio de Janeiro. Essa é a primeira parte das obras de expansão do Porto do Rio. Os terminais concluídos, somados, passam a ter o maior cais contínuo de movimentação de contêineres e veículos da América do Sul, uma das maiores arrecadações de ICMS do Estado e de ISS do município. O investimento total na obra foi de R$ 1,5 bilhão de investimentos privados e públicos, sendo R$ 1 bilhão de empresas privadas investidos nas obras de ampliação, inclusas a extensão do Cais e da retroárea, além da construção de um novo edifício garagem com 7 mil vagas e de três novos armazéns, totalizando 20 mil metros quadrados. Os recursos federais são de R$ 210 milhões para a dragagem do porto, que já tem ordem de serviço emitida, e R$ 340 milhões em acesso terrestre, que ligará a Avenida Brasil ao porto, desafogando o trânsito na região e criando um acesso exclusivo ao porto, sem que os veículos de carga se misturem aos demais veículos da cidade. Aí nas imagens você vê a presidenta Dilma Rousseff posando para foto com funcionários das empresas que participaram das obras de ampliação do porto do Rio de Janeiro, no Cais do Caju, ali na cidade do Rio de Janeiro. E logo mais será realizada a cerimônia de entrega da primeira etapa dessas obras. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrega das obras de expansão do Cais do Porto do Rio de Janeiro. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti